Esse ano, a Abades completa 70 anos de dedicação, amor e carinho. Uma instituição que atende mais de mil famílias de crianças e adolescentes com deficiência intelectual e autismo. Oferecendo de graça educação especial, saúde, assistência social e inclusão no mercado de trabalho. E agora a Abades conta com a sua doação. Doe por telefone ligando para um desses números ou faça a sua doação no valor que desejar pela chave Pix. doe.abades.org.br Abrace Abades!